Galera, hoje de manhã nós tivemos a notícia bombástica da maior aquisição do mundo dos games, que é a Microsoft comprando a Bethesda por 7.5 bilhões de dólares. Isso é muito maior, inclusive, do que a Microsoft já tinha pagado no Minecraft, que foi 2.5 bilhões. Foi muito mais, três vezes a mais. E até a gente fica falando também da Marvel e com a Disney. A Disney comprou a Marvel por 4 bilhões. Então, cara, isso é uma compra gigantesca, enorme, que a Microsoft fez. E a gente pode até ver aqui a sequência de franquias que ela adquiriu agora, que é o Dishonored, Doom, Fallout, Prey, Quake, Rage, Starfield, The Elder Scrolls, The Evil Within, Wolfenstein e outros jogos também. Cara, ela tá com muito, muito jogo. E ter, por exemplo, Elder Scrolls, que a gente sabe que o sucesso bizarro que o Skyrim fez é ter umas grandes franquias na mão deles. Mas e aí como é que fica a PlayStation, né? Sendo então agora a Bethesda da Microsoft, a gente nunca mais vai ver jogos da Bethesda saindo pro console da Sony, ficando somente então no Xbox e no PC. Bom, a Microsoft, diferente tanto da Sony quanto da Nintendo, ela costuma lançar jogos multiplataformas. A gente viu isso, por exemplo, com o Minecraft e até o recente novo Minecraft que tem a pegada meio Diablo, vai sair pro Switch, por exemplo. E o Ori também saiu, Cuphead. Então, alguns jogos da Microsoft mesmo saem pra outras plataformas. E a Microsoft, cara, ela não é boba. Ela sabe que, tipo assim, por mais que, tudo bem, você ter jogos exclusivos, aumentem a venda de consoles pra vocês, e a Sony é um exemplo claro sobre isso nessa geração do PlayStation 4, a gente sabe também que o lucro que eles têm com a venda de consoles é nulo e às vezes até chega a perder dinheiro com a venda dos consoles pra depois ganhar com assinaturas, via de Game Pass ou venda de jogos também, né? A Sony, inclusive, falou sobre o esquema do Game Pass que, pra ela, é um sistema que não funcionaria. Ela não bota fé em um sistema como o Game Pass. Diz que não vê lucrativo jogos que custam milhões pra ser produzido. Já a Microsoft tá investindo pesado no Game Pass. E tem dado resultados, porque em abril desse ano, o Game Pass tinha 10 milhões de assinaturas e agora ficou com mais 50% tendo 15 milhões de assinaturas. Foi um aumento muito gigante em pessoas que assinam o Game Pass. Então, por mais que ela tenha falado mais cedo nesse ano que o Game Pass ainda não é tão lucrativo pra eles e que é um investimento a longo prazo, cara, pode ser que esse investimento venha dar lucro em breve, porque o aumento tá muito grande. E as franquias da Petersa podem vir ajudar isso, porque, por mais que você... Imagina nesse âmbito, nesse caso. Eles lançam, por exemplo, o The Elder Scrolls 6 pro PlayStation 5, eles lançam um Fallout New Vegas 2, né, já que tá com a Obsidian e agora a Bethesda junto ali na Microsoft e lançam pro PlayStation 5. Eles ganham o dinheiro da venda no console do PlayStation 5, mas eles fecham também com quem? Com quem assina o Game Pass, que vai ganhar o jogo só pagando somente a assinatura, né? Não é de graça, porque você tem que pagar a assinatura, mas tendo a assinatura você ganha isso no dia do lançamento no Xbox. E no PlayStation você não tem como fazer isso, você tem que comprar o jogo a 70 dólares. É uma estratégia que pode vir a funcionar. Então, esse pensamento diferente que a Microsoft tá tendo em relação à Sony, que a Sony tá postando naquela medida clássica, é vamos ter jogos de peso onde você só pode jogar no PlayStation. E a galera vai comprar o PlayStation e a gente vai vender esses jogos de uma maneira tradicional, ganhando dinheiro dessa forma. Então, nesse caso, pode ser que a gente veja saindo jogos da Bethesda pro PlayStation 5. Se eu, Caio, tivesse que apostar, eu apostaria que seriam jogos menores. Exemplo, teve aquele Fallout, né? O Fallout Shelter, que saiu pra todas as plataformas, saiu pra Switch, saiu pra PlayStation 4. Eu imagino que esse tipo de jogo é quase que garantia de que vai sair pra todas as plataformas. Mas se eu fosse a Microsoft pra fidelizar mais um conteúdo, tipo assim, ó, compra com a gente no Game Pass, você só vai poder jogar esse jogo no Game Pass ou se comprando numa plataforma nossa, né? Comprando no Xbox ou comprando na Windows Store, né? Porque, dessa forma, você tem que parar pra pensar que ela ganha mais dinheiro mesmo se ela vender o jogo tradicionalmente, não sendo pro Game Pass. Porque a Sony ganha uma porcentagem se for comprado no console dela. A Nintendo ganha uma porcentagem se for comprado no Switch também. Já se ela vender o jogo, mesmo que tradicionalmente, no PC ou na Xbox Store, essa porcentagem que iria pra Sony e pra Nintendo vai pra ela. Então, ela tem sim um motivo pra não lançar lá. É pra fidelizar o público com o console dela e com os serviços dela. Ganhando, assim, mais dinheiro em cima disso. E, cara, sobre, oficialmente falando, né? O que a Microsoft e a Bethesda falou sobre isso? A gente tem um tweet aqui do Jason Schreier, né? Um dos maiores jornalistas de games que a gente tem hoje. Falando aqui, ó, que os futuros jogos da Bethesda vão sair pro Xbox e o PC. E outros consoles vai ser de caso a caso, né? Eles vão estudar caso a caso. O que significa que é o seguinte, cara. Pode ser que a gente veja jogos que vão sair só pro PC e o Xbox e jogos que vão sair pro resto das plataformas também. Então, volta o meu pensamento de que jogos como um Fallout Shelter, jogos de médio a baixo orçamento, eu vejo perfeitamente saindo pra outras plataformas. Mas, pra fidelizar o público, pra angariar mais pessoas a assinarem o Game Pass, a comprarem os jogos na plataforma da Microsoft, eu tô apostando que a gente vai ver The Elder Scrolls 6 e jogos do mesmo nível de magnitude sendo exclusivos do PC e do Xbox. É a minha aposta por enquanto. Mas, até agora, isso é o máximo que a gente tem de informação sobre isso. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver. Deixa aí embaixo nos comentários quais são as suas expectativas referentes a tudo que a gente viu aqui sobre a metodologia diferente que o Xbox tá tendo e a Sony também com o PlayStation. Se você pensou mais ou menos nisso que eu pensei e o que você acha que vai ser a atitude, vai ser tomada pela Xbox e pela Bethesda. E, além disso, a Bethesda falou aqui pra gente que ela mesmo vai estar publicando o jogo, né? Ela vai estar sendo a função da publisher, como a gente pode ver aqui no artigo do próprio site da Bethesda. E que foi até uma surpresa pra mim, porque eu achava que, como a Microsoft comprando a Bethesda, ela tomaria frente nessa relação de ser a publisher dos jogos. Mas parece que não. Parece que eles ainda vão ter eventos da Bethesda e vão ter essas ações de publisher da Bethesda também. Mas, é claro, a Microsoft, né, sendo a empresa mãe, né, tendo abraçado, né, a Bethesda é bem provável que ela também faça parte da equipe de publisher juntos ali. E a Microsoft, de volta, faz o serviço ali com a Bethesda pra que o jogo seja um sucesso e todo mundo fique feliz ali pra eles. E, mano, isso é uma coisa que eu espero que realmente seja levada a sério, né? A Bethesda, pô, ela recentemente tem sido crítica de jogos saindo muito bugados. Gente, é um meme, né? A Bethesda tem jogo bugado. Eu espero que, com o nome da Microsoft no meio, que isso venha a não ser muito mais o caso. Pelo menos melhore um pouco. Já que, acaba que, indiretamente, vai ser, assim, os jogos da Microsoft saem bugados, né? Se sair um jogo da Bethesda agora cheio de bug, vai ser os jogos da Microsoft saem bugados. Então, ela tá correndo um pouco esse risco. Eu acho que, por isso, a gente pode esperar um pouco, né, de uma melhoria, nem que seja mínima, nem que seja uma melhoria pra gente não virar mais um meme de ter jogos com bugs da Bethesda. Novamente, resta a gente esperar pra ver. Mano, cara, dessa foi a notícia. Então, se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico e não like. Se inscreve no canal, segue a gente nas suas redes sociais e comenta aí o que você achou dessas paradas. Se quiser dar uma ajuda pra gente, dá uma olhada no link do Padrinho que tá na descrição. A gente tá com a meta de ficar independente. Com a sua ajuda, a gente pode conseguir isso. Então, dá uma olhada ali no link. E se quiser dar uma ajuda mais imediata, pô, sem compromisso, dá uma olhada no link da vaquinha que a gente tá querendo pegar uma RTX 3080 pra, justamente, trazer esse tipo de conteúdo desses jogos da Microsoft com a maior qualidade possível. Com certeza, é uma coisa que eu quero trazer aqui pro canal. E se você puder ajudar a gente a conseguir fazer isso, tá o link ali na descrição. Vou ficando por aqui, Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.